Crisleane Show! Hoje a decoração show é sobre carros. O Gustavo comemora seis anos com uma festa linda deste tema tão querido. Carros! O McQueen e todos os seus amigos foram convidados para essa decoração magnífica. Essa decoração é simétrica na mesa principal. Temos aqui samambaia de um lado, samambaia do outro, os cones, as peças dos doces, os carros, rodas. Enfim, a nossa mesa principal é simétrica. Porém, a simetria super em alta também está compondo a nossa maravilhosa decoração. Neste lado temos mais displays do carros, um super carro aqui embaixo, o banquinho para registrar as fotos e os momentos especiais. E aqui, mais personagens. Um arco desconstruído super belo para encantar e maravilhar ainda mais essa decoração como um todo. Vejam a decoração, que linda e elegante que ficou para mais uma festa sensacional. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal. Um grande beijo e valeu!